Olá amadas, em nosso vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com você sobre a nossa identidade em Cristo. Se você me acompanha pelo Instagram, você percebeu que o nosso plano de leitura bíblica com o diário devocional desse mês é falando justamente sobre a nossa identidade em Cristo. E hoje eu queria compartilhar um pouco com você sobre essa questão de identidade e porque ela é tão importante que nós aprendamos a defini-la de maneira correta. Muitas vezes sem perceber, nós buscamos a nossa identidade através da nossa carreira, através de um casamento, através dos filhos, enfim, nós colocamos a nossa identidade em situações baseado no que as outras pessoas pensam no nosso respeito e assim vamos vivendo a nossa vida quando não sabemos realmente quem somos e qual o nosso propósito. Por isso que muitas vezes quando uma pessoa que põe a sua identidade na carreira perde um emprego, é como se ela perdesse toda a sua estrutura. É como se uma pessoa que colocasse a sua identidade nos filhos, se ela vier a não ter filhos, é como se a identidade dela não fosse construída. Essas coisas acontecem justamente porque estamos tentando buscar e basear a nossa identidade no que está errado. A nossa identidade, ela deve estar firmada em Cristo. E quando nós firmamos a nossa identidade em Cristo, quando nós descobrimos quem somos em Cristo, a nossa vida vai ganhar um novo significado, um novo propósito. E coisas que antes poderiam nos abalar grandemente, vão deixar de ter um impacto em nossa vida. Quando nós conseguimos descobrir a nossa identidade em Cristo, quem o Senhor Deus nos criou para ser, a nossa vida começa a ganhar esse novo propósito e esse novo significado. E muitas coisas que antes importavam, passam a não ter mais importância para nós, porque estamos seguras de quem somos. E no vídeo de hoje eu quero destacar para você, quatro coisas que acontecem conosco, quando nós descobrimos quem somos em Cristo. Quando eu e você descobrimos a nossa identidade em Cristo, você pode ter certeza que não apenas essas quatro coisas que eu vou mencionar aqui, mas várias outras vão começar a impactar a sua vida de uma forma diferente. Já imaginou o que é viver sabendo quem você é? Não se importando, não se sentindo pressionada pelo que os outros dizem, pensam, acham ao seu respeito? Não se importando com qualquer pressão externa, mas ter uma convicção interior do teu valor e de quem você realmente é? Quando descobrimos a nossa identidade em Cristo, a primeira coisa que passa a acontecer conosco é que não fazemos mais as coisas buscando e baseando-se em nossos próprios desejos e vontades, mas tudo o que fazemos, fazemos para a glória de Cristo. Quando entendemos que tudo o que fizermos, todas as nossas realizações na terra, devem ter um propósito de glorificar o nome do Senhor, os nossos fracassos não vão mais ter um impacto negativo em nossa vida. Eles vão trazer com eles a sensação de aprendizado e de que precisamos e podemos melhorar. Quando nossa identidade está baseada em nossos desejos, por exemplo, como eu falei, a carreira, se você se fracasse na sua carreira, isso vai ter um impacto tão negativo sobre você, porque a sua identidade está afirmada na sua carreira, que outras áreas da sua vida vão desmoronar. Então, quando nós descobrimos a nossa identidade em Cristo, essas questões não vão mais nos afetar. E olha, não é só o fracasso. Quando nós nos dermos bem, quando prosperarmos em alguma área, não seremos dominadas pelo orgulho, nós estaremos centradas porque sabemos quem somos e independente dos nossos fracassos ou dos nossos sucessos, isso não muda a nossa identidade. A segunda coisa que acontece quando nós descobrimos a nossa identidade em Cristo é que nós não vamos mais temer o futuro. Estamos tão segura sobre quem somos e pelo propósito qual Deus nos criou, que o futuro não carrega mais poder sobre ele de afetar quem nós somos. Minha amada, saber quem você é, descobrir a sua identidade em Cristo, fará toda a diferença na maneira como você conduz a sua vida. Outro ponto importante, o terceiro ponto sobre quando você descobre a sua identidade em Cristo, que vai mudar a sua maneira de viver, é que não precisamos mais de comparações porque passamos a viver para Cristo. Minha amada, nós já falamos diversas vezes aqui sobre comparação. Eu já escrevi no blog sobre isso. E como as comparações no universo feminino têm destruído a identidade de muitas mulheres, cheias de potencial, mas que por viverem constantemente se comparando a outras mulheres e se colocando muitas vezes numa posição inferior, colocam suas vidas totalmente sem sentido e sem propósito, quando se elas tivessem a sua identidade bem definida em Cristo, essas comparações simplesmente não aconteceriam. Quando nós descobrimos quem somos em Cristo, não precisamos mais nos comparar com ninguém, porque sabemos que nós temos um propósito e que as outras pessoas também têm o seu propósito, a sua identidade e isso nos liberta da comparação. E minha amada, não se engane, a comparação não só nos faz e sentirmos inferiores. Muitas mulheres se comparam com outras para que se sintam superiores. Elas podem olhar para outras pessoas, isso até mesmo dentro da igreja, e se julgarem melhores do que outras mulheres, do que outras pessoas. E quando nós agimos nos comparando, seja para inferiorizar ou para nos sentirmos maiores que as outras pessoas, nós não estamos certas de quem somos em Cristo. Porque quando descobrimos a nossa identidade, as comparações, elas perdem o poder sobre a nossa vida. E o quarto e último ponto, que impacta a sua maneira de viver, quando você descobre quem você é em Cristo, é que mesmo diante das aflições da vida, porque sabemos que passaremos por aflições, essas aflições não vão mais nos surpreender, porque sabemos que Deus está trabalhando através dessas situações. Minha amada, quando temos a nossa identidade definida em Cristo, as adversidades que possam surgir na nossa vida, não vão mais nos surpreender. Nós sabemos e temos convicção que no mundo teremos aflições, mas a nossa identidade grita mais alto que o Senhor Jesus já venceu o mundo. Quando a minha identidade está corretamente firmada em Cristo, as aflições não me surpreendem, e eu consigo atravessar as aflições, sabendo que Deus está trabalhando em mim e através de mim no período da dificuldade. Então, minha amada, por isso é tão importante que eu e você consigamos nos concentrar em realmente não só descobrir quem somos em Cristo, mas viver de acordo com essa descoberta. Foi assim que surgiu o nosso devocional. Eu orava ao Senhor sobre qual seria o tema do nosso último devocional de 2019. E o Senhor foi fazendo brotar no meu coração esse desejo de saber quem eu sou em Cristo. Porque nós, mulheres, precisamos saber quem somos em Cristo. Claro que não só nós, mulheres, todos nós, precisamos saber quem somos em Cristo. Mas como eu estou me dirigindo a você, minha amada, que a maioria do meu público aqui é feminino, eu quero que você descubra quem você é, para que o seu 2020 e todos os demais anos que virão na sua vida sejam marcados por uma mulher segura, que sabe quem ela é em Cristo. Então, o propósito do nosso plano de leitura com o Diário Devocional é trazer 31 versículos que afirmam quem você é em Cristo. Você vai mergulhar em 31 versículos da Bíblia que falam aquilo que Jesus diz que você é. Nesses 31 versículos, a sua identidade vai ser construída. Se você não sabe, se você ouviu o vídeo de hoje e ficou pensando Ok, eu quero descobrir quem eu sou em Cristo, eu quero viver livre de comparações, eu quero ser uma pessoa que não está fazendo a minha identidade por conta de uma carreira da maternidade ou outra coisa. Mas eu não sei como descobrir quem eu sou em Cristo. Busca nesse Devocional o caminho de início, o start, para você começar a se descobrir. Então, o nosso Devocional, ele tem esse propósito de te conduzir através das Escrituras para que você possa refletir quem você é em Cristo. Por exemplo, hoje, dia 4 de dezembro, o tema é Sou Filha da Luz. Você, minha amada, faz parte da sua identidade. Você foi chamada como Filha da Luz. Você vai refletir em 1 Tessalonicenses 5, 5 E vai ter as perguntas que vão te guiar Para fazer com que você confronte a sua identidade Baseada nesse versículo Tem um espaço para você registrar a tua oração Baseado na descoberta que você fez Aquele espaço que eu nunca deixo de fora Que é o do Bible Journal Para você ilustrar a sua reflexão do dia Mas o mais importante é que ao final dos 31 dias Você vai conseguir ter 31 versículos Diretos do coração de Deus Dizendo quem você é em Cristo Se você desejar adquirir o plano de leitura com o caderno devocional É só você passar em nossa loja www.lojaemlace.com Ele é um arquivo em PDF Você vai receber no seu e-mail E você pode imprimir no formato livreto E fazer o livrinho assim como eu faço o meu Ou você pode usar diretamente no seu tablet Ou no seu computador E registrar as respostas em um caderno à parte Isso fica ao teu critério O importante é que você mergulhe a fundo Nesses 31 versículos E passe a partir de agora A descobrir a sua identidade no Cristo Não esqueça de avaliar o vídeo antes de ir embora Deixar o teu comentário E claro, divulgar o nosso vídeo Com todas as suas amigas Ou quem sabe até criar um grupo de mulheres na tua igreja Onde vocês podem assistir o vídeo E depois comentar o assunto E serem enriquecidas e abençoadas Pela palavra do Senhor Que a paz do Senhor esteja no seu coração Fica com Deus E nos vemos no nosso próximo vídeo Tchau